Hello everyone! Você sabe o que significa cut to the chase? Cut to the chase significa ir direto ao ponto. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eu não tinha muito tempo para falar, então eu fui direto ao ponto e perguntei se ele ainda estava casado. Eu não tinha muito tempo para falar, então eu cortei o ponto e perguntei se ele ainda estava casado. Minha mãe foi direto ao ponto e perguntou para que minha irmã precisava do dinheiro. Beleza! Vamos direto ao ponto. Vamos à parte mais interessante antes que a gente fique entediado. E por que você não vai direto ao assunto e nos conta toda a verdade? Vamos ao que interessa, ok? Faça agora uma frase com cut to the chase nos comentários abaixo e melhore seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marcar uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class!